Brisa! Por que você matou o curirim? E aí, DJ Kampassi? Tudo que lona se explode 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 Aê, porra! Que tá no toque do paredão é ele! DJ Kampassi! Vamos começar! Tá ouvindo barulho? Tá ouvindo barulho, ó? Tudo que lona se explode Vai, DJ Kampassi! Descato com a tabuzeta, deixa teu buraco lá Deixa eu, deixa eu penetrar Deixa eu, deixa eu, deixa eu penetrar Descato com o prazer Deixa eu penetrar Mas eu, deixa eu penetrar Vai, 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 vai Vai começar a sequência, vamos lhe! Nós faze Frisa, por que você matou o curirim? E aí, DJ Campas, tudo que lança explode Tudo que lança explode Tudo que lança explode Aí porra, que tá no toque do paredão é ele, DJ Camplote Vamos começar Tá ouvindo o barulho? Tá ouvindo o barulho? Brisa! Vai, DJ Camplote Descata o catabuceta, deixa teu buraco lá Deixa eu, deixa eu penetrar, deixa eu, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar, penetrar, penetrar Deixa eu, deixa eu penetrar, penetrar, penetrar no grau Deixa eu penetrar, 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 penetrar Vai, 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 vai começar a sequência bolinha Vai, 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 vai A CIDADE NO BRASIL